Seja muito bem-vindo à nossa série Vision. Já estamos no terceiro episódio, aqui onde nós vamos poder estudar juntos a história da Igreja Adventista da perspectiva da pessoa de Ellen White. Quero perguntar para você, o que jovens fazem após a sua lua de mel? Você já parou para pensar o que os jovens faziam depois de se casar lá no século XIX? Nós vamos responder estas perguntas no estudo de hoje, ao passo que encontraremos uma resposta para esta aqui também. O que é a verdade? Imagine que você manda uma carta pessoal a um amigo seu, e ele, sem avisar você, vaza suas informações publicando. Isto parece, à primeira vista, que é mais uma atitude de um inimigo do que um amigo. Mas não quando estamos falando de uma visão sobrenatural dada a uma profetisa. Estou me referindo a Enoch Jacobs, um amigo de Ellen White, que publicou uma visão que ela teve sobre o Santuário Celestial no seu periódico, A Estrela da Manhã, onde ele relatava que ela viu na visão, Cristo passando do lugar santo ao lugar santíssimo, do Santuário Celestial entrando no segundo véu do Santuário que existe lá no céu. Algo que nós estudamos no estudo passado. Lembra de Irã Edson ou em Crozer, que eles estudaram através da Bíblia, principalmente o livro de Hebreus, evidências de vários versos, mostrando que existe um Santuário no céu e que Cristo precisava purificá-lo. Mas Ellen White, quando teve a visão sobre o Santuário, ela apenas confirmou aquilo que eles já haviam estudado na Bíblia. Como foi a descoberta, então, depois de nós termos estudado sobre o Santuário, a descoberta do sábado? Qual é o verdadeiro dia de repouso bíblico? Será que é o domingo? Para isso precisamos conhecer um homem chamado Joseph Bates. Ele era um ex-capitão e marinheiro e cristão, que passou a estudar a Bíblia e encontrou, através de alguns periódicos, alguns evidências bíblicas de que o sábado era o sétimo dia e que precisava ser guardado. Então, ele escreveu um outro panfleto muito conhecido, o sábado ao sétimo dia, um sinal perpétuo que caiu nas mãos de Ellen White e Tiago White. Eles começaram a estudar a Bíblia também e encontraram evidências, depois de alguns meses, de que o quarto mandamento, o sábado ao sétimo dia, deve ser guardado também na Era Cristã. Agora que eles entenderam esta profunda verdade bíblica, que eles também deveriam compartilhar com outras pessoas, não é mesmo? Então, eles foram. Mas será que foi fácil dali para frente? Com certeza não. Eles tiveram, na verdade, com uma curiosidade para o nosso estudo de hoje, um filho chamado Henry Nichols White, muito cedo. Eles eram muito novos. Algo que dificultou o avanço missionário deles. Outro fato importante é que eles também eram muito pobres nos períodos que encontramos pós-casamento deles. Por isso que Tiago White, para sustentar a casa, tinha que carregar pedras e cortar lenhas para conseguir o sustento diário. Ele recebia 50 centavos por dia, em média. Nesse contexto, Ellen White chegou até a eliminar o gasto de 9 centavos, que correspondia ao leite do filho, porque ela teve que escolher entre um e outro. Ela teve que tomar a decisão, porque estava chegando o inverno, de comprar uma roupa para o filho chamado Henry Nichols. Agora, imagine que você entra numa igreja e vê um grupo de crentes reunidos, discutindo e debatendo sobre vários assuntos bíblicos, e gritando, e não concordando em nada uns com os outros. É exatamente dessa forma que Ellen White descreve as conferências sabáticas que aconteceram entre 1848 e 1850. Nesse contexto, qual foi o papel de Ellen White para conseguir orientar esse povo confuso no estudo da Bíblia? Muito simples. Imagine que o irmão A diz que o milênio acontece antes da volta de Jesus. Mas tem o outro irmão B. Não, ele fala que o milênio é depois da volta de Jesus. Ellen White tinha uma visão de Deus que revelava para ela textos bíblicos, que os irmãos haviam esquecido de estudar enquanto pesquisavam sobre o assunto, que deixava claro que aquilo que o irmão B dizia estava correto. Então, nós podemos estabelecer uma fórmula matemática na compreensão doutrinária da Igreja Adventista nos seus primórdios. Consiste mais ou menos assim, estudo da Bíblia mais visão ou orientação profética, igual a crença adventista. Foram assim que se estabeleceram todas as doutrinas da Igreja. Agora que eles tinham unidade doutrinária, eles poderiam sair mundo afora pregando o Evangelho de Cristo, unidos. E como eles fariam isso? Ellen White recebeu então uma visão, em 1848, referente ao seu esposo, Tiago White, que dizia a ela que eles deveriam publicar um jornal, que a princípio ele ia começar de modo humilde, mas ao Tiago mandar essas revistas para outras pessoas, elas iriam ler e mandar dinheiro para as próximas impressões e a manutenção do periódico. Tiago White, porque eles eram pobres, pensou então em cortar feno, mas um anjo chegou para Ellen White e disse que pela fé ele deveria apenas escrever, escrever e escrever. Mas escrever o que? Duas revistas primeiramente, The Present Truth, A Verdade Presente, e Advent Review, que era sobre a volta de Jesus. The Present Truth referente ao sábado do sétimo dia. Em 1850, eles unificaram as duas, falando exatamente sobre o sábado do sétimo dia e a volta de Jesus. Desde os primórdios da Igreja, isso já estando no sangue, e na identidade adventista. E quando eles foram publicar, eles foram fazer isso com muita consagração a Deus. Como você pode ver aí na imagem, eles se ajoelhavam e pediam a bênção de Deus sempre, que Tiago White iria percorrer o seu caminho de 25 quilômetros diários, para conseguir chegar até a editora e disseminar a verdade presente para as pessoas. A Igreja estava avançando, pela pena e pela voz. Esse foi mais um episódio da nossa série. É claro, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, envie esse vídeo para os seus familiares, amigos, curta, interaja com o nosso canal, para que muitas pessoas sejam abençoadas também, com esse conhecimento tão importante, nos tempos em que nós vivemos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto